Nesse mês dos apaixonados eu quero te dar seis motivos para ler Intercessão da Vanessa Reis que não por coincidência está sendo lido no clube Lendo a Bahia deste mês de junho a começar pela nostalgia que move o jovem adulto aqui você vai encontrar referências à RBD Segundo motivo, o clima de cidade pequena onde as pessoas acham que conhecem sobre todo mundo e principalmente que podem opinar sobre a vida de todo mundo Uma fofoquinha inofensiva de vez em quando até que é bom, né? Então você vai poder conhecer a Bahia, suas cores, sabores, sonhos, sotaques afinal Intercessão é ambientada aqui no estado Quarto motivo, as relações familiares e de amizade Além de contar o amor romântico, Intercessão também conta com outras formas de amor seja baseada nos laços da consanguinidade seja baseada nos laços invisíveis do afeto que é construído na convivência e na escolha diária Esse amorzinho é o quinto motivo para você não deixar de ler Intercessão um romance divertido, gostoso, com protagonismo PCD escrito por um autor a PCD e isso nos leva ao... Sexto motivo e talvez um dos mais importantes para mim Catarina é uma mulher com deficiência mas essa não é uma história centrada na deficiência dela porque as outras partes da vida da Catarina não são acessórias No final do dia a gente só quer ter direito a ser protagonista de um romance cheio de clichê e com a certeza do final feliz Deu vontade de ler o Rosinha depois desses seis motivos? O Clube do Livro Lendo a Bahia está lendo em intercessão nesse mês de junho e no dia 27 às 19 horas nós vamos ter um encontro online para discutir um pouco sobre a história, trocar uma ideia, dar uma risada vai ser um momento muito especial e se você quiser fazer parte é só entrar em contato com o Clube do Livro Lendo a Bahia Acesse catarse.me barra passos entre linhas para fazer parte do nosso Clube de Leitura Participe de sorteios Concorra ou ganhe brindes Tenha acesso ao encontro mensal gravado que tem sempre a presença dos autores E aí? Bora ler a Bahia comigo? Nos vemos lá?